Hoje eu vou apresentar para vocês a incrível Cachoeira Alta de Ipoema. Se eu não me engano, é a segunda ou terceira cachoeira mais alta de Minas Gerais. Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como é a área aqui onde fica a cachoeira, a trilha para poder acessar ela, inclusive vou fazer um rapel nela e mostrar para você que gosta de fazer rapel, como que é descer essa cachoeira de 110 metros de altura. Além disso, vou mostrar para vocês incríveis imagens da minha GoPro, imagens de drone para você poder vivenciar em primeira mão o que é um rapel e o que é a grandiosidade da Cachoeira Alta de Ipoema. A Cachoeira Alta de Ipoema tem oficialmente aproximadamente 110 metros de altura. Eu não sei exatamente como é feita essa medição, se é só até o raso ali ou se é até o fundo do poço. Na parte baixo dela tem um poço de mais ou menos 8 metros de profundidade, é um poço grande que dá para poder nadar, inclusive. Para poder entrar nele, é recomendado usar colete salva-vidas que são distribuídos, entre aspas, de forma gratuita aqui na área da Cachoeira Alta. Sobre a região aqui, aqui é uma área de camping, tá? Se você quiser vir apenas para visitar a Cachoeira, eles cobram uma taxa de 30 reais. Se você quiser ficar para acampar também, aí o valor da taxa passa a ser 50 reais. Aqui não tem muita estrutura, tá? Mas tem estrutura de banheiros, lugar para tomar banho. Não tem Wi-Fi, viu? Tem até, mas eles não gostam muito de passar a senha. A trilha para poder acessar o topo da Cachoeira Alta de Poema é uma trilha que dá mais ou menos em torno de quase 1 quilômetro e são de 20 a 30 minutos de caminhada. É uma trilha relativamente fácil, porém inclinada, o que torna ela um certo grau de dificuldade para quem não tem costume de fazer trilha. Então a dica que eu dou, se você quer ir, vai fazendo várias paradas para você conseguir chegar tranquilo. No meu caso, eu tenho que fazer rapel, já estou aqui com os meus equipamentos, mas se você não faz rapel também, vale muito a pena vir pela vista. Aqui em cima tem vários poços e cascatas incríveis, inclusive com o poço fundo que dá para nadar. A maioria das pessoas, quando pensam em Cachoeira Alta de Poema, pensam basicamente na queda d'água de 110 metros de altura. Mas aqui em cima da cachoeira, se você continuar subindo, do ponto de vista de quando você vem virar para a direita, tem outras cachoeiras em cima, com poços incríveis para poder nadar, se você continuar subindo pela outra trilha que tem lá em cima também, virando à direita, você está em outra queda d'água lá em cima, não sei o nome delas para dizer aqui, mas também são cachoeiras incríveis, com poços incríveis que dá para nadar, e vale muito a pena ir conhecer também. Agora eu estou aqui na parte alta da Cachoeira de Poema, a gente está preparando aqui para poder fazer a descida de rapel. Se você for vir aqui para fazer rapel, lembre de fazer uma linha de vida, porque as pedras aqui são escorregadíssimas, elas escorregam muito mesmo. E se por um acaso chover, cair qualquer tipo de sereno aqui, sem uma linha de vida você não consegue voltar, porque as cotas escorregam demais. Se você não tem equipamento de rapel e não vai fazer rapel, não desça aqui em hipótese alguma, porque realmente escorrega demais. Já vi várias pessoas descendo, dá para voltar sim, mas é muito perigoso, principalmente aqui na beirada da Cachoeira. É uma pedra lisa que escorrega demais, e se você vacilar, você pode ganhar passagem lá de baixo só de ida. Sobre o rapel aqui na Cachoeira Alta, é um rapel relativamente fácil, a questão de técnica de rapel não precisa saber muita coisa, mas tem alguns poréns. Lá embaixo tem muitas pedras cobertas de lodo, que você vai precisar obrigatoriamente passar por elas. Então elas são extremamente escorregadias, você precisa tomar cuidado para não escorregar, cair, bater um braço, uma perna, uma costela, alguma parte do seu corpo, que isso pode acabar acarretando uma lesão grave. Além disso, boa parte das pedras tem vários buracos, algumas delas com a água da cachoeira passando por cima. Então se você for desatento ou desatento, enfiar o pé em um desses buracos, você pode torcer o seu pé, se você não estiver preparado. Além disso, você pode quebrar a canela, o turnuzelo, e aí se inserir uma lesão grave, que precisaria inclusive de um resgate para poder te tirar de lá. Tirando isso, é um rapel super tranquilo. A outra coisa que torna ele um pouco difícil, o sistema de rapel, ele te freia com a tensão da corda no seu equipamento de freio. Quando a corda é tensionada, o equipamento te freia. Imagina só, 110 metros de corda para baixo, com a água puxando elas para baixo. Isso tem um peso. Então essa corda vai estar tensionando o seu equipamento que você vai ficar freado. Dependendo da bitola da corda, ou da espessura da corda, quanto mais grossa a sua corda, maior vai ser a dificuldade para você descer. Então se você soltar as mãos aqui em cima, não estou recomendando ninguém fazer isso, viu? Antes que alguém venha aqui comentar, falar que não pode. Se você soltar as mãos, provavelmente você vai ficar preso. Então recomendável é que você desça com a corda de 10 milímetros, ou 10,5, que você vai fazer bem menos esforço para poder puxar a corda, ou pagar a corda, como a gente costuma dizer, para você conseguir fazer a descida. Tirando isso, é um rapel muito tranquilo, uma vista fabulosa daqui de cima. Vale muito a pena você ter essa experiência pelo menos uma vez na sua vida. Vou iniciar a descida aqui agora, cachoeira alta. Dizem que tem 110 metros de altura. Vou mostrar para vocês como é a vista e como é a saída daqui, como que é incrível. Bora lá! Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês como que é incrível que a cachoeira de poema, também como que é o rapel aqui nessa cachoeira magnífica. Se você ainda gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, isso ajuda muito e não custa nada. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ligar o sininho de notificação para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo de novo. A gente se vê na próxima aventura, pessoal. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!